Esse pessoal do quarto gnomo não tem jeito, hein? Agora o Bin Laden e o Buda, acabando com a raça de Davi. Ô nome doce! Bora ver. Já deixa seu like, se inscreve aí. Mano, até fiquei evitando. Ficar falando dele parece que só ele é o assunto, tá ligado? É. Isso reforça a narrativa dele. Aí, eu não parei de dar um passado, que foi voto aberto. Eu falei, sabe o que eu vou fazer? Só vou falar que ele é meu rival. Vamos ver se ele vai gritar agora, ele grita no confessionário ali. No aberto, no ao vivo. Fiz o quê? Piano.